Pela ordem, presidente. Eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui, dividindo esse local, essa casa, com a estimada deputada que acabou de falar, mas gostaria de dizer a ela, que agora incorporou o espírito de Madre Teresa do Calcutá, que nós não achamos, o dinheiro não foi achado, mas foi achado fazenda, sítio, foi achado triplex, apartamentos, entre outras coisas. Ao contrário do presidente dela, que está preso e condenado a 24 anos, o meu saiu do hospital e vem para cá justamente para dirigir o país. Muito obrigado.